As Velas do Mucuri Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As Velas do Mucuri Vão sair para vascar Vou mandar as minhas mágoas Nas águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Sorriso engenho e frango De rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Calça nova de riscado Paletó de linho branco Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Sorriso engenho e frango Capaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui 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 Minha